Fala galerinha, que beleza? Eu sou o Sandro Galera e hoje é mais um vídeo que eu vou fazer aqui para vocês mostrando alguns discos de vinil que eu tenho aqui em casa. Relembrando, como eu sempre faço em todos os vídeos, que a maioria desses discos aqui são do meu pai, mas fico aqui em casa. Os discos realmente que são meus eu já mostrei. No final do vídeo vai ter um cardzinho onde eu vou levar vocês para uma playlist onde só tem vídeo referente a discos de vinil. E lá tem os discos que são meus também. Então hoje eu vou mostrar mais alguns para vocês aqui e com esses que eu vou mostrar aqui vai finalizar essa saga de discos de vinil. São desses discos aqui, os maiores que eu falo, o famoso bolachão que muita gente conhece. E depois eu vou começar a mostrar os menores que são os compactos discos para vocês. Então vamos lá pessoal. E lembrando também mais uma vez que esses discos aqui, faz anos que tem aqui, então eles não estão assim, vamos dizer, em perfeito estado. As capas, né, mas os LPs estão em bom estado. Só as capas que não estão em bom estado porque leva para lá, vem para cá e mudança e impressa para um, impressa para outro. Então com o tempo aí, né, tem alguns discos aí que eu já mostrei no decorrer dessa saga aí que já tem praticamente mais de 50 anos. Mas vamos lá começar por esse daqui, ó. Esse daqui é o Show de Graça Vol. 3 Bernabé. Bernabé não, Paranabé. Ó, essa aqui é a parte da frente, né, a parte de trás também, mesma coisa, né, Show de Graça Vol. 3 Bernabé. Aqui ele, né, vamos dizer, se ele é normal, né, e aqui atrás ele caracterizado como o Bernabé. Talvez quem seja mais novo aí, vamos, sei lá, talvez dos anos 90 para cá, ou até dos anos 2000 para cá, porque dos anos 2000 para cá já se passaram em 23 anos, né. Talvez o pessoal mais novo nunca tenha ouvido falar no Barnabé. Ó, deixa eu mostrar o disco para vocês aqui, ó. Tá, a parte da frente, a parte de trás, né, sempre tem o lado A e o lado B, né. Deixa eu ver de que ano que é esse daqui. Aqui, vamos ver se tá marcando aqui, 1968. Ó, aqui no cantinho aqui. Se ele é de 1968, ele tem 55 anos, né. Se eu sou de 78, tem 45. Vou ir revirando a idade mais uma vez para vocês aí, ó. Então, 55 anos tem esse disco aqui. E o disco, como eu falei, né, do LP, ó, em perfeito estado, né. Só a capa mesmo que tá, não tá 100%, tá. Então, esse aqui é o primeiro que eu mostrei para vocês. Faz tempo, hein, 55 anos, hein. Olha aí. Deixa aqui do lado. Mais um aqui também do Barnabé. Ó, esse aqui a capa já tá bem deteriorada mesmo, né. Esse aqui também, ó, Barnabé, ele caracterizado aqui, tá. E a parte de trás aqui, ó, ele normal, né. Ó, show de piadas. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Olha só como que eu falei para vocês a diferença, né, que a capa, ela não tá tão perfeita, mas o LP em perfeito estado, né. Ó. Vamos ver esse daqui. 1977. Esse aqui tem 46 anos. Esse disco aqui, ó. E vão comentando aí, pessoal. Quem faz coleção de discos aí e tal. Mais um aqui, ó. Os Maragatos. Alguém já tinha ouvido falar nos Maragatos? Eu já tinha ouvido, tá. Campereadas. Ó. Eu já tinha ouvido falar, já escutei algumas músicas dele, mas essas... Não lembro das músicas que tem nessa daqui, não. Deixa eu tirar aqui. Ó, alguns LPs, ó, antigos, né. Eles vinham com esse plástico dentro, né. Até para preservar um pouquinho melhor. Ó. Aqui o LP. Esse daqui é de 1976 também, tá. Maragatos é aí, aqui da região fria, né, do Brasil, né. Do Cargaúcha, né. Aqui mais um. Vou pôr do lado aqui. Olha esse daqui, ó. Leã e Leônidas. Esse disco aqui tá perfeito, né. Capa dele, ó. A parte de frente, a parte de trás, mostrei pra vocês aqui, né. Perfeito, essa capa aqui. Vamos ver aqui de quando que ele é. Ó, aqui também. Perfeito. Tá. Alguém já tinha ouvido falar no Leã e Leônidas. Esse daqui eu não lembro de música deles, não. Eu acho que é a primeira vez também que eu tô vendo esse disco aqui, tá. Como eu falei, alguns discos aqui, a maioria dos discos são do meu pai, mas nem todos eu tinha ouvido já, tá. Esse daqui, vamos ver se aqui tem o ano dele. Esse aqui não tem, não tá marcando um ano, não. Deixa eu ver se aqui na, atrás dele na capa marca alguma coisa. Não. Mas deve ser um pouquinho mais recente esse daqui, né. Esse aqui mesmo não tem o ano desse LP aqui, não, tá. Mas eu acredito que por a capa tá bem perfeito, assim, na capa do disco, talvez seja uma coisa mais, um disco mais recente, nos anos 2000, um pouquinho antes disso daí, tá. Outro aqui. Desafio de cupupu. Acho que é isso, né. Ó lá. Piracicaba e Sorocaba. Deixa eu abrir pra vocês aqui. Esse aqui, não lembro desse disco também, não. Ah, não, não é cupupu, é cururu. É que aqui, ah, vai de lá. Bom, eu pensei que fosse cupupu aqui, né, mas é cururu. Por que que eu digo que é cururu? Porque aqui tá, ó, desafio de cururu. Tá escrito aqui. Esse daqui de 1978. Tá aqui, dá 45 anos. Tem esse LP aqui, tá. LP conservadão, viu. Ó, capa desse aqui também tá, tá boa, né. Tem 45 anos desse disco aqui, capa tá, tá boa também, né. Esse aqui é sertanejo, desafio de cururu, piracicaba e sorocaba. Se eu não me engano, se eu não me engano, posso ser que eu esteja falando besteira, mas se eu não me engano, esse aqui é aquele desafio de repente, sabe. Se alguém não sabe o que é repente, procura aí no Google aí que vocês vão saber, tá bom. Então, eu não sei se é isso mesmo, né, se é um desafio de repente ou não, mas eu acho que é porque é desafio do cururu, piracicaba e sorocaba. Não sei, aqui não dá mais detalhe, nada não, né. Eu não sei, pode ser que seja isso, pode ser que não. Então, aqui tem, no, aqui, no, esse encaixinho aqui, aqui diz aqui, ó, por exemplo, Narciso Correio e tal, sorocaba desafiando. Aí, quem, em Osserra, respondendo. Zico Moreira desafiando, Pedro Chiquito respondendo. Então, eu acredito que seja mesmo um desafio de repente aí, tá. Mas eu vou deixar vocês na curiosidade, porque não sabe o que é repente aí. Procurei no Google, tá. Mais um aqui, esse aqui, todo mundo conhece, né, essa dupla aqui, Chitãozinho e Chororó, amada amante. Ó, pode ver que esse aqui é antigo, né, porque ó a cara de novinho deles aí. Vamos ver esse aqui de quanto que é. Esse daqui de 1984. Olha aí. Então, antiguinho também, tá. Não lembro das músicas, não lembro mesmo. Se eu pôr aí pra tocar e tal, né, conforme a música pra tocar, pode ser que venha na memória, né. Mas, assim, por nome, assim, não lembro não, tá. Mais um aqui, Os Filhos do Rio Grande. Vamos pegar a Auxa aí, lá. Esse daqui, vamos ver de quando que é esse. Os Filhos do Rio Grande, 1986. Olha aí. Também aqui da região sul, né, Os Filhos do Rio Grande, busca Gaúcha. Esse aqui eu lembro que eu escutava bastante, que o meu pai colocava aí, tá. Mais um aqui do sul, Tio Bilia. Baneirão Gaúcho, Farroupilha, Salto Caroço, Ginga Ginga, as músicas que tem aqui, tá. Esse aqui eu lembro de alguma coisa, assim, desse disco aqui, tá, algumas músicas aí. Deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês também de quando que é esse daqui. É, Tio Bilia, volume 3, esse daqui, 1976. É antigo, viu? Bem antigo também. Aqui, então, com o plástico pra preservar o disco, né. Então, esse aqui é o último, encerrando aí essa, opa, encerrando aí essa saga, mostrando pra vocês esses discos aí, os LPs, né. Aqui. Tem um que eu não ia mostrar, por quê? De toda essa saga que eu fiz aqui mostrando esses discos, alguns, eles não tinham capa, então eu não queria, não quis mostrar pra vocês, né. Mas esse aqui, ele não tem capa, mas eu quero mostrar pra vocês, por quê? Olha a cor desse daqui, ó. Amarelo, fluorescente, esse disco aqui, ó. Carrossel, esse aqui de 1975. Histórias e canções. Não sei, assim, que música que tem aqui, que história que tem aqui, como dizem, histórias e canções. Mas esse aqui, ó, Patinho Feio, Por que o Galo Canta, O Mundo e o João do Barro, O Leão e o Ratinho, acho que esse aqui é algum disco infantil da época, né. 1975, tá bem aqui no cantinho, aqui, ó, 1975. Então, ele chega até a ser um pouco transparente, ó, dá pra ver a minha mão ali do outro lado, né. Então, tá aí, ó, aqui eu não visto um disco de vinil dessa cor aqui. Eu já vi de outras cores, vermelho, azul, tá. Esse aqui é um amarelo, fluorescente, ó, bonitão esse daqui, né. Beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Comente aí, vocês fazem coleção de discos de vinil, comente qual que vocês têm. Quantos que vocês têm, se já tinham ouvido falar em algum desses aqui. Beleza? Mas então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês no próximo vídeo e... Falou! E aí 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 E aí